Olá, bom dia, terça-feira 11 de janeiro, viemos aqui para falar um pouquinho mais sobre o Cristo este que foi nos últimos dias aquele que revelou a revelação perfeita e ele é o resplendor da glória do Pai. Veja, o que é o resplendor da glória do Pai? Aqui em Hebreus nós encontramos na nossa Bíblia exatamente o que ensina sobre Jesus como um resplendor aquilo que mostrava que apresentava o Pai de forma gloriosa e muito mais. Nós temos aqui a essência do Pai em uma pessoa para nos fazer entender um pouquinho do que é Deus. Jesus se fez homem e habitou entre nós, se fez homem porque ele era Deus, ele se esvaziou conforme dizem Filipenses 2 esvaziando-se de tudo para que nós na nossa humanidade pudéssemos entender um pouquinho do que é o Pai. C.S. Lewis chega a dizer aí que Jesus, contando numa parábola de um homem que tinha peixes e que os peixes se assustavam dele quando ele chegava perto do aquário. Porém, quando ele então pensa, vou me fazer um peixe para ver se eles entendem realmente o quanto os amam. e então fez-se um peixe, entrou no aquário e ali aqueles peixes se enojaram dele e quiseram matá-lo para que ele não estivesse no meio deles. Veja, Jesus se faz anjo para que os anjos entendam um pouco do que é Deus. Jesus se faz homem para que o ser humano entenda exatamente de uma forma mais simples o amor de Deus por ele. Agora, Cristo, segundo diz aqui em Hebreus, é o resplendor da glória do Pai, da glória de Deus. Jesus é o raio que mostra a luz, é o raio de sol que apresenta o sol. Jesus se faz um como nós, para que nós pudéssemos entender o que é o Pai. Quem envia a mim, disse Jesus em João capítulo 14, 9, vê ao Pai. Então, isto era a essência, isto era o resplendor da glória. Na transfiguração, nós vemos Jesus se transfigurando de forma realmente grandiosa. Agora, a minha pergunta é, está Jesus sendo o resplendor cada dia em nossa vida? Que realmente nós possamos ser um pouquinho do resplendor da glória de Jesus para a humanidade. Vamos orar? Pai querido, obrigado por Jesus, que é o resplendor da glória, que veio do céu para se fazer carne habitar entre nós, para que nós pudéssemos entender um pouquinho da Tua maravilhosa luz. Continua conosco neste dia, por Cristo. Amém. 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 Amém.